Sabemos também que um dos principais pontos de desgaste, por mais que tem muitos colegas que dizem que o desgaste psicológico não é tão importante, que isto não faz que as mulheres desistam, nós consideramos que... E também no início, ou seja, as recomendações da Inglaterra dizem que todo casal deveria ter duas coisas e as primeiras recomendações são as seguintes. 2. Informação suficiente de qual é a expectativa e como vai evoluir esse tratamento. E segundo, todos deveriam ter acompanhamento psicológico. Por quê? Porque já se sabe que o casal vai ter um estresse, que vai diminuir a libido, que vai piorar o relacionamento, que vai diminuir o número de relações sexuais que eles vão ter durante os tratamentos e que o estresse realmente poderia chegar a diminuir as chances deles engravidarem. Principalmente aqueles que estão no começo e falando até antes da fertilização in vitro. Ah, estamos tentando engravidar, mas nós como estamos só naquele momento, temos menos relações do que a gente tinha antes. Isto diminui também. Então, acompanhamento psicológico e informação correta. Isto é um ponto importantíssimo para vocês saberem. E hoje, estas informações que estou passando para vocês, por mais que tragam um pouco de estresse e tirem aquele mito de eu faço uma fertilização in vitro e engravidos de gêmeos na primeira, porque isto é um mito, é uma crença que muitos têm e que até alguns médicos, às vezes, eles ficam chateados, muito chateados quando não engravidaram, e até eles passam esse mal-estar, essa falta de confiança de que as coisas vão acontecer, mas o problema é que temos que entender quais são as expectativas, as chances de gravidez por cada transferência, e o médico também tem que estar preparado para isto. Por quê? Porque se o médico ficou sem chão, imagina o paciente. Imagina como você vai ficar se você vê que teu médico não acredita o que pode estar acontecendo de nós termos um resultado negativo. Quem trabalha com muitos tratamentos vai saber quais são as chances reais, qual é o caminho e qual é o que precisamos fazer para chegar lá no final, no caminho da fertilidade.